Pé na estrada ao encontro da Rainha de Portugal. Mesmo com chuva e temperaturas de inverno, um dia para ter o coração aquecido. O destino, Vila Viçosa, um local que entrelaça a fé e história de um povo a partir do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição. Aqui, a devoção à Virgem Maria tem como referência uma imagem que, segundo a tradição, foi ofertada por São Nuno de Santa Maria, ou Santo Condestável. A mesma que, em 1646, Dom João IV coroou como Rainha de Portugal e proclamou Padroeira do Reino. Um ato de gratidão pelo sucesso da restauração da Independência. Em determinada altura, São Nuno de Santa Maria, que foi quem originou e lançou a primeira pedra para este santuário, numa capelinha que construiu aqui, a que chamou Nossa Senhora do Castelo e que mais tarde se transformou neste castelo, neste santuário, que é o Santuário de Nossa Senhora da Conceição. A fé plasmada e materiais nobres. O resultado é uma enorme riqueza de bens patrimoniais que se revelam no santuário. As peças litúrgicas, pinturas, imagens e tradições demonstram um valor histórico, artístico e cultural da Igreja e, sobretudo, a arte e os costumes ao serviço da fé. Este santuário, de facto, é um santuário mariano, mas é também um santuário nacional, assinalando esta parte desta entrega também à mãe, que é a Nossa Senhora da Conceição. Todos os anos, milhares de peregrinos acorrem a este santuário, o primeiro templo dedicado à Imaculada Conceição, na Península Ibérica. Neste ano, as comemorações precisaram de ser adaptadas, mas nada impediu as práticas de fé e a renovação da consagração do país, a Rainha do Céu e da Terra. Em sua homilie, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, destacou que a aliança com a Mãe de Deus foi assumida pelo Reino de Portugal. Hoje, o compromisso apresenta-se com novos contornos. No cumprimento desta aliança, que desejámos o transforme em compromisso de, com a vida, sermos sempre discípulos missionários da esperança, num mundo carecido de paternidade e de maternidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL